5 minutos Hoje com a Cuca Roseta, a quem começamos por perguntar Saltas da cama ou fazes ronha? Salto da cama Manhã ou noite? Manhã Croaçã ou papo seco? Papo seco Espetáculo A pausa Sim Acordas sempre bem disposta, prefieres que ninguém te fale assim por momentos e depois começas o teu dia Prefiro que ninguém me fale por momentos e depois comece o meu dia Doce ou salgado? Salgado Anos 80 ou 90? 80 O que é que não falta na tua mala, na tua carteira? Escova-dentes Estás com uma escova-dentes? A sério? Boa Olha aquela boa a fazer isto Viste a rapidez com aquela Super rápida Cães ou gatos? Cães Está Está No trânsito, olhas para os carros do lado ou vais sempre na tua bolha? Vou sempre na minha bolha Na parte em que estás a fazer a refeição, no prato, misturas tudo assim e depois levas à boca Ou então separas cada alimento ou vai tudo? Não Vai tudo Mais vale prevenir ou remediar? Mais vale prevenir Chuva ou frio? Chuva Bifana ou caracóis? Eu disse A intensidade desta pergunta, atenção Muito bem Louras ou morenas? Morenas Ela é morena Só para confirmar Sim, ginásio ou ar livre? Ar livre Um concerto que não esqueces? Oi Índia Goa Mais Sou eu agora, não é? Estou 17 A coisa mais parva que já te disseram? Não foi hoje, mas não? Não foi nas últimas duas horas, mas não? Não foi nas últimas duas horas, mas não? Ser ou mesma Boa Carne ou peixe? Carne Três cantores fora de série Nat King Cole, Amália Rodrigues, Franco Sinatra Ah pá, isto é uma porta da língua Isto, muito bom O dia perfeito, inclui? O meu marido Um ou dois beijinhos Dois Um amor de estimação Não é um ódio, é um amor Um amor de estimação Um amor de estimação Pode ser o ratinho que eu tenho lá em casa Estás um rato em casa? É que eu adestino Ah, ok Está legal Está legal Onde é que nós dizíamos? A coisa que menos gostas de fazer em casa? Lavar as casas de banho Uma superstição ou um ritual? Dez segundos para mim sozinha antes de entrar em palco Se a tua vida fosse uma frase, seria? Ui Ok, este é o caminho, Vanda Este é o caminho, Vanda Vocês estão a ganhar, não é? Mas também não têm piada Se não tropeças um bocadinho Sim, tu és a cuca roseta Mas pronto, tens de ser dois por um Your body is your temple Keep it pure and clean For the soul to reside in Muito bem Olha, gosto muito Vou adotá-lo também Estou 28 Sou eu Podem chamar tudo menos Uma coisa que me irrita muito é a estúpida Olha, boa Atenção à dimensão desta pergunta Frango no churrasco ou bife com batatas fritas? Frango no churrasco Como nós passamos de muitas séries Sim, sim, sim E molho de piripiri ou limão? Já vai para praticar a saber mais É um pouco clássico, não é? Piripiri Ok Sériis ou filmes? Filmes Se o mundo acabasse só, qual era a última coisa que tu fazias? Abraçar os meus filhos Consegue escolher uma música dos anos 80 ou 90 preferida? Se calhar foi aquela que cantaste há pouco Pois, isso era... Isto aqui é tramada Ninguém disse que era fácil, Cuca Ah, é lá Já sabemos que gostas muito dos Queen Lembra-te lá de outra Pois, posso ser o The Great Pretender Que eles também cantam, mas é do Elvis, não é? Um filme dos anos 80 barra 90 Tu gostas muito, o teu preferido Um clássico do cinema Faltam 45 segundos Sem pôr pressão, Cuca Vocês mataram-me agora Bolas Dispasso Passo A música no coração, não é? Ok, esta é a gravada A palavra que mais usas no dia-a-dia? Olha a música a terminar Vou soltar aqui uma Se não tivesse esta profissão, que profissão terias? Psicologia E se fosse uma personagem de um filme, qual é que gostavas de ser? My Fair Lady Vai para a última Merece-se um aplauso, porque? 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 Tu queres ver, Wanda? Conseguimos fazer história? Tu consegues Porque? Porque? Porque és boa, não faz? Porque és loito Porque soube, porque canto fado É bom! É bom! 5 minutos É que tu faz coisa menos coisa? Corro!